Na terra sagrada de mamãe Oba Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Traz sabedoria, traz sua luz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Mãe da terra, Saravá Obaíe Na terra sagrada de mamãe Oba Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Traz sabedoria, traz sua luz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Mãe da terra, Saravá Obaíe Mãe da terra, Saravá Obaíe Na terra sagrada de mamãe Oba Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Vem chegando no terreiro, vem pra nos sustentar Traz sabedoria, traz sua luz Traz sua luz, expande o raciocínio, sua força nos conduz Expande o raciocínio, sua força nos conduz Mãe da terra, Saravá Obaíe Mãe da terra, Saravá Obaíe Saravá, nossa divina mãe Oba Akiro Obaíe Akiro Obaíe